Apoio Cultural Imunizadora Hoffman. Juntos contra o Coronavírus. Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui no ar às seis horas da tarde para tratar dos mais diversos assuntos. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu quero lembrar a vocês que esse programa é feito pelas perguntas que vocês mandam. Então eu vou dar os endereços, eu não vou falar nos endereços para não perder muito tempo. Então estão aí na tela todos os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas para a gente. Então usem, não economizem nada, mandem tudo para que a gente responda as perguntas de vocês. Está bem? Vocês podem também assistir esse programa ao vivo no WhatsApp. Aliás, no WhatsApp não, no Facebook. E é só entrar ali no Facebook e escrever facebook.com.br e clicar lá no ao vivo e você já vai assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Se tiver qualquer dúvida, se uma resposta não entendeu bem, ou você escreve novamente ou assiste o programa amanhã. Às sete horas da manhã a gente reapresenta o Consumidor em Pauta. Está bem? Então não fico com nenhuma dúvida. Esse programa aqui está aqui para atender os nossos telespectadores. Está bem? Eu disse para vocês que, e vou cumprir, que hoje eu ia falar sobre direito do trabalho. E tenho um prazer muito grande em receber aqui uma pessoa que está comigo já há bastante tempo também, que é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos queridos telespectadores da nossa TRE, o pessoal que está no Facebook também nos prestigiando. É um prazer enorme estar de volta aqui para poder ajudar e responder os questionamentos aí da nossa audiência. Doutor Marcelo, eu não preciso fazer nenhum comentário. O comentário é só meu aqui também. O senhor está bem mais magro do que antigamente. Depois só me dá o endereço da sua nutróloga aí. Que eu vou tentar fazer alguma coisa para ver se consigo emagrecer um pouco. Mas, doutor Marcelo, nós estamos chegando no fim do mês de agosto. Estamos entrando em setembro. Logo, logo nós estaremos em setembro. Mês da primavera, essas coisas todas. E nada de fim da pandemia. O senhor acha que a gente vai ainda passar setembro, outubro, novembro, ou as coisas estão terminando? Olha, Machado, a esperança realmente é a vacina. E vou dizer mais, Machado. Tive conhecimento aí, ainda nada muito comprovado, mas tive conhecimento de pessoal da saúde que pegou já o coronavírus e que fica três meses de imunidade e depois essa imunidade termina. Ou seja, ainda aquelas pessoas que já passaram pelo vírus podem correr o risco de pegá-lo novamente em função da imunidade dessa doença que a gente não conhece, não sabe exatamente o que pode acontecer. De qualquer sorte, Machado, a gente espera que a vacina chegue logo aí para nós, que nós possamos voltar a uma certa normalidade, porque a normalidade, como antigamente, vai ser um pouquinho difícil. Bom, antes da primeira pergunta, eu quero... Para o doutor Marcelo, que nós temos muitas e muitas e muitas perguntas aqui que os telespectadores nos mandam. Então, essas perguntas vocês podem mandar para esse endereço que eu vou colocar na tela aí para que vocês... Porque alguém pergunta, né? Diz assim, olha, como é que eu faço para mandar uma pergunta lá para o Consumidor em Pauta? Então, você pode usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Esse é o nosso e-mail, o e-mail do programa. Ou então, pode usar o nosso WhatsApp, que é 985-974-663, e mandar uma pergunta para a gente aqui. Você pode mandar perguntas sobre qualquer um dos temas que nós tratamos aqui no programa. Nós tratamos na segunda-feira de Direito do Consumidor, na terça-feira Direito do Trabalho, na quarta-feira Direito Comercial e Direito Imobiliário, na quinta-feira Direito de Família e Sucessões, e na sexta-feira nós tratamos de alguma coisa extremamente importante para todos nós, que é o Direito Previdenciário. Nós tratamos ali das nossas aposentadorias. Está bem? Então, vamos lá. Doutor Marcelo, falei demais até aqui, mas eu quero primeiro lhe fazer uma pergunta, do telespectador Valmor, lá de Canoas. Ele manda a seguinte pergunta. Trabalhei dois anos e meio em uma empresa do ramo do turismo. Fui demitido faz mais ou menos 20 dias. A empresa alega que não tem dinheiro para pagar a rescisão e que libera as guias do seguro-desemprego e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, desde que façamos um acordo extrajudicial. disseram que se eu arrumar um advogado para fazer o acordo, receberei a rescisão parcelada, com a primeira parcela em janeiro de 2021. Quem deseja que o caso, caso o acordo seja feito, devo assinar a equitação do contrato de trabalho? Aí eu pergunto. Pergunto eu, não. Quem pergunta é o Valmor, lá de Canoas. Eles estão certos, doutor Marcelo? Olha, seu Valmor, não está me cheirando muito bem essa situação aí, tá? Me parece que o empregador pretende lhe pagar as parcelas rescisórias de maneira parcelada e ainda assim obter uma equitação do seu contrato de trabalho de dois anos e meio. Tudo bem que o empregador está no ramo do turismo, um dos ramos que mais foi afetado em decorrência dessa pandemia. Agora, pretender pagar as parcelas rescisórias de maneira parcelada e ainda obter uma equitação de um contrato de dois anos e meio não me parece o mais correto. orientaria o seu Valmor que buscasse um profissional, um advogado seu, principalmente seu, que não aceite nenhum advogado indicado pela empresa. Talvez tenhamos alternativas aí de buscar esse valor de maneira antecipada, porque a primeira parcela do acordo só em janeiro de 2021. Não. As parcelas rescisórias devem ser pagas e elas têm prazo para isso. Prazo de 10 dias. E mais, não se faz acordo de algo que a lei já garante ao trabalhador, que são as parcelas rescisórias. Se o empregador quiser fazer algum acordo, deve haver um valor adicional àquele cálculo das parcelas rescisórias. Senão, obviamente, que o trabalhador estará com um prejuízo gigantesco diante dessa situação. Então, é importante que a gente diga que o risco do negócio é do empregador. Está lá no artigo 2º da CLT. Empregador é aquele que, através de uma empresa, busca o lucro e, justamente por isso, detém o risco do negócio. Então, seu Valmor, eu acho melhor o senhor procurar um advogado antes de sair assinando qualquer tipo de acordo, principalmente um acordo que dê quitação do seu contrato de trabalho. A dona Virgínia mora na cidade de Estêia e veja como as coisas começam a se repetir aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e em todo o Brasil. Todo mundo, a gente pode dizer. A dona Virgínia diz o seguinte. Durante quatro anos, trabalhei em uma determinada empresa e, no mês passado, meu chefe chamou os funcionários e comunicou que vai fechar e que não poderá pagar o aviso prévio nem as verbas recisórias, pois, devido à pandemia, não tem dinheiro. Sei que temos direitos, mas o que devemos fazer? Pergunta a dona Virgínia. Olha, Virgínia, é uma situação muito parecida com a do seu Valmor, na pergunta anterior. É verdade. Porque, realmente, a gente entende essa situação que as empresas estão passando, é uma situação muito difícil, sim. Porém, as parcelas recisórias são parcelas sagradas. Como eu disse anteriormente, a CLT é muito clara ao dizer que o risco do negócio pertence ao empregador. Na hora do lucro, o lucro também é do empregador. E na hora do risco, o risco do negócio pertence ao empregador. Então, esse empregador, o governo disponibilizou linhas de crédito, esse empregador deveria buscar alguma linha de crédito para pagamento das parcelas recisórias. O que fazer? Se ele já lhe entregou o aviso prévio e não lhe pagou, no prazo de 10 dias, as parcelas recisórias, busque imediatamente um advogado. A senhora tem que ser a primeira da fila. A chance aumenta muito para aquele que for primeiro e tentar buscar ainda algum valor por ventura existente numa conta bancária desse empregador. Tentar buscar algum bem passível de penhora. A gente não está aqui para estimular esse tipo de situação, de ajuizamento de ações, mas, nesse caso, a gente está falando de pagamento de parcelas recisórias. Então, dona Virginia, a senhora tem que acelerar o passo e buscar um advogado de sua confiança. A próxima pergunta é de um telespectador que mora aqui em Porto Alegre mesmo, doutor Marcelo. É o Dionísio. E ele diz o seguinte, trabalho oito horas por dia e não recebo o vale alimentação. E o Dionísio quer saber se ele tem direito ao vale de refeição. Olha, Dionísio, o que acontece? Os direitos trabalhistas, eles podem vir ou do próprio contrato de trabalho, ou do regulamento da empresa, ou das normas coletivas, ou da lei. Esse direito ao auxílio refeição, auxílio alimentação, ele não é um direito legal. Ele não está previsto em lei. Normalmente, esse direito está previsto em normas coletivas. A norma coletiva da sua categoria. O seu sindicato profissional negocia com o sindicato das empresas e estabelecem ali direitos que vão além dos direitos previstos na CLT e na Constituição. E esse é um deles. Ele é muito semelhante, por exemplo, ao plano de saúde. Nem todos os empregados têm direito ao plano de saúde. Na maior parte das vezes, esse direito, ele vem de uma norma coletiva, como é o caso do Vale Alimentação. Então, seu Dionísio, é preciso que o senhor conheça a sua norma coletiva, os direitos provenientes dessa norma coletiva. É muito fácil de buscar essas normas coletivas. Normalmente, estão disponibilizadas nos sites dos próprios sindicatos. Então, o senhor entra em contato, seu sindicato ou mesmo procure num site de buscas, você terá acesso à norma coletiva. E se ali estiver essa previsão, sim, o senhor tem direito, aí o senhor teria direito, a receber o Vale Alimentação por trabalhar aí oito horas. Certo? Essa pergunta depende da sua norma coletiva, daquilo que estiver previsto na sua norma coletiva. A próxima pergunta é de uma teleespectadora que pede para não ser identificada. Anônima. Faz mais ou menos dois meses que ganhei uma causa trabalhista, pois meu ex-patrão não compareceu à audiência. Meu advogado disse que foi procurado por ele e propôs um acordo. Aceitei, pois, não estou ganhando nada desde que começou a pandemia. Até agora não recebi nada e meu advogado não dá nenhuma resposta concreta. E essa teleespectadora anônima quer saber o que ela faz, doutor Marcelo. Olha, teleespectadora, o advogado, ele é um prestador de serviços. O advogado tem o dever de informação, tem o dever de dar uma resposta concreta ao seu cliente. Então, em primeiro momento, se ele não lhe deu uma resposta concreta, busque novamente essa informação. Você tem direito, como diria nosso querido professor Bonato, do direito consumidor, existe em favor do consumidor, daquele, em relação ao prestador de serviço, o direito de informação. Então, busque essa informação de maneira concreta. se o advogado não se dispuser a dar essa informação de maneira concreta, você pode pedir uma cópia do seu processo, uma cópia integral do seu processo, acesse o site do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, logo na página inicial, você terá os telefones de contato com cada uma das varas, os plantões que estão sendo feitos, você liga para lá, se identifique e peça uma cópia integral desse processo. E aí, você vai poder saber exatamente o que está acontecendo. Porque pode ser que, apesar do acordo, a empresa não tenha pago mais as parcelas, tenha feito o acordo e não tenha pago as parcelas. E aí, nesse caso, o seu advogado estaria tentando cobrar esses valores que lhe foram sonegados. Então, é preciso ter conhecimento do processo, é preciso saber exatamente o que está acontecendo. em primeiro lugar, busque novamente uma informação com o seu advogado, se não conseguir, busque uma cópia integral desse processo e descubra você mesmo o que está acontecendo. Doutor Marcelo, nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Mas é bem rapidinho, o intervalo é pequeno e a gente já volta. Estamos de volta, como eu disse, o intervalo é pequeno e a gente volta logo, logo para continuar conversando com vocês sobre o consumidor em pauta e hoje tratando de direito do trabalho. Eu quero apenas lembrar a vocês que algumas vezes, como esse é um programa um pouco diferente, porque eu estou na minha casa, o doutor Marcelo está lá no escritório dele. Então, acontecem alguns problemas técnicos e a gente tem que resolver isso enquanto está fazendo o programa. Mas é assim mesmo. Sei que vocês vão entender, estão entendendo. Doutor Marcelo Armiglietto de Jesus, eu tenho a pergunta aqui do Geraldo, que mora na cidade de Guaíba, e ele é rápido e rasteiro. Não sei mais o que fazer com uma empresa que não quer liberar minha carteira do trabalho. Essa é a pergunta do Geraldo lá de Guaíba, doutor Marcelo. Está brabo o Geraldo com razão, não é, Geraldo? Vamos lá. Até o ano passado, o prazo para devolução da carteira de trabalho era de 48 horas. a partir de uma medida provisória da liberdade econômica que acabou sendo convertida numa lei lá no dia 20 de setembro, esse prazo aumentou para cinco dias. Se não me engano, está lá no artigo 23 da CLT. Então, a empresa tem a obrigação de pegar a carteira, registrar a data da entrada ou a data da saída e devolvê-la ao trabalhador num prazo de cinco dias. Se a empresa não fizer isso, há aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho até mesmo uma súmula, a súmula 82 que diz que caberá a indenização em reípsa por danos morais, né, em função da retenção injustificada da carteira de trabalho. Então, o que o Geraldo poderia fazer? Ele poderia se esgotadas, já estão todas as alternativas de diálogo com essa empresa, então ele poderia ingressar com uma ação de obrigação de fazer, de entrega da carteira de trabalho e acumular esse pedido com indenização por danos morais, porque provavelmente ele esteja precisando, não se sabe exatamente, a pergunta foi rápida, mas de repente ele está precisando de uma aposentadoria, está precisando da carteira de trabalho para levá-la até o NSS, para comprovar algum período, enfim, não se sabe exatamente, mas é direito dele e a empresa deve restituir ao trabalhador a carteira de trabalho. Agora, eu gostaria de saber, e gostaria muito de saber, o que uma empresa fica fazendo com a carteira de trabalho do trabalhador. Bom, mas isso aí não é problema meu. A próxima pergunta é da dona Helena, aqui de Porto Alegre. Trabalho num supermercado perto da minha casa, que abre aos domingos. Ao fogo do meu marido é sempre aos domingos. Pedi ao meu chefe que me dispensasse nesses dias, mas ele se recusou. Ele está agindo certo? Pergunta a dona Helena, doutor Marcelo. Olha, dona Helena, vamos lá. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso, se não me engano, 15, diz o seguinte, terá direito, o trabalhador urbano e rural terá direito a um descanso, um repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. O que se entende preferencialmente aos domingos? Na minha ótica, tem que ser no mínimo mais que a metade. Mas, infelizmente, a interpretação não é exatamente essa. a interpretação é que pelo menos um domingo ao mês deve ser gozado pelo trabalhador a título de descanso semanal remunerado. No caso específico da categoria dos comerciários, pessoal que trabalha em comércio, supermercado, há uma previsão na norma coletiva de que a cada dois descansos não coincidentes com o domingo, tenha o trabalhador direito a pelo menos um. Então, no terceiro descanso, ele deve obrigatoriamente ser aos domingos. Isso garante pelo menos um domingo ao mês e em alguns meses até dois domingos, justamente para que ela possa ter esse convívio familiar, convívio com o marido dela e convívio com os filhos dela. Esse é o sentido do descanso semanal remunerado estar previsto lá na Constituição como preferencialmente os domingos. A pergunta vem da cidade de Viamão, o telespectador é o Renato, doutor Marcelo. Ele diz que é síndico de um condomínio. Nossa responsável pela limpeza pegou o Covid-19 e, teoricamente, já está curada. Na próxima semana, ela irá se reapresentar ao trabalho. Gostaria de saber se, tão logo ela se apresente, nós poderíamos dar férias para ela. Pode ou não, doutor Marcelo? Seu Renato, não pode mais, porque a medida provisória 927 dizia, ela foi em caráter excepcional diante da pandemia, ela dizia que era possível a concessão de férias com um prazo exíguo de 48 horas. A comunicação das férias deveria ser feita, poderia ser feita com 48 horas de antecedência apenas. acontece que essa medida provisória 927 ela perdeu a sua eficácia lá no mês de julho ainda. 19 de julho ela perdeu a eficácia. Se ela perdeu a eficácia, nós voltamos, portanto, para a regra que está lá na CLT. Lá no artigo 135 da CLT, a regra diz que para a concessão de férias o empregador deverá comunicar o empregado com 30 dias de antecedência, com pelo menos 30 dias de antecedência. Para quê? Para que esse trabalhador possa se programar. Logo, esse síndico ele não poderia logo em seguida, logo no retorno desse trabalhador, dar a ele férias. Deve respeitar os 30 dias que estão previstos lá no artigo 135 da CLT, Machado. Doutor Massal, vou lhe fazer a última pergunta do programa. E a pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo. telespectador é o senhor Carlos. Gostaria de saber se o trabalhador pode fazer um acordo com o patrão para sacar o fundo de garantia. Pode, doutor Massal? Olha, Carlos, nós tivemos com a reforma trabalhista a figura da rescisão consensual. Através dessa rescisão consensual, o trabalhador diz que quer sair, o empregador diz ok, também quero que tu saia. Mais ou menos isso. nessa modalidade, o trabalhador sai com 80%, podendo movimentar 80% do seu fundo de garantia. Ele receberá metade do aviso prévio proporcional e receberá também metade da multa de 40% do fundo de garantia. Não terá direito ao seguro-desemprego, mas poderá movimentar 80% do saldo do seu fundo de garantia. essa é a única possibilidade legal de fazer esse acordo movimentando esse fundo de garantia. Doutor Marcelo, foi um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui durante esse tempo do programa e lembrando que o senhor fica me devendo o nome da sua pessoa que fez o senhor emagrecer desse jeito aí. Acho que não foi a sua esposa, mas em todo caso eu não gosto de estar me metendo nas coisas ou então é o vinho que o senhor está tomando aí que eu sei que é sempre vinho bom mas com aquele churrasco que o senhor mostra no Facebook não deve ser o vinho. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, agradeço eu que agradeço, agradeço a todos aí pela participação estarei sempre à disposição aí sempre que for necessário pode me chamar que com muito prazer eu virei aqui para responder as perguntas. Tá bom então, mas quando agora quando nós nos reencontrarmos depois disso tudo depois que passar essa pandemia nós vamos fazer um grande churrasco vai ser lá na confraria dos amigos que eu tenho certeza absoluta estamos todos saudosos por um grande abraço e por um bom vinho. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estaria de volta aqui vou tratar mais uma vez do consumidor em pauta. Lembrando a vocês também que eu desejo a todos um bom descanso uma boa noite e até lá. consumidor em pauta apoio cultural imunizadora Hoffman juntos contra o coronavírus e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.